Cara, que situação delicada, né? Aquele insta-save obrigatoriamente teve o que aconteceu. E agora a partida pode virar a favor dele. O game voltou muito por contra o cop-dry, e o Dudu vai acabar caindo de graça, de graça, de graça. Tá indo pro seu primeiro gancho, é mais um pop. Ele chega naquele gerador, acredito. Não é possível que esse game popa. O game tá muito avançado. Meu Deus do céu! Salve, salve, guys! Estamos de volta pra nossa segunda partida do dia. Já tá na tela aí, Osiris e o Boy. Esse confronto também decide bastante coisa, tá? O Boy já está classificado, tem sua vaga garantida. E ganhou todas as partidas que jogou. Porém, a Osiris está disputando uma vaga com a Torment. Joga pelo empate aí, Osiris. E mesmo se perder, ainda tem chance de classificar. A única forma, então, da Torment se classificar é o Boy vencendo os dois sets da Osiris. E tirando bastante pontuação de saldo, cara. Então a Osiris tá numa situação aí confortável, mesmo perdendo. Se perder por pouco, garante a sua classificação. Então, terceiro lugar no teu grupo, né? Já vai encontrar... Nossa, o Rocket passou nas costas do Blight. Consegue voltar pra pallet. Joga muito bem. Ganha os cinco bumps aí. Dropou muito safe a próxima pallet. Mano, o Grisir vai continuar comitando aí o Rocket. Só quebrou a pallet. O Rocket vai tomar esse número hit agora. Não tem muito o que fazer, né? Nossa, ele acabou errando os bumps. Nossa, o Grisir acabou errando os bumps. Deu uma distanciazinha pro Rocket, que só agradece. Vai puxar a Chase agora pra main building. Não chega na janela, né? Nossa Senhora! Foi pior do que eu esperava, Seed. Achei que seria um hit normal. Deu uma chicotada no Rocket. O Rocket tá na palha cheia da pedra. Deu aquela gridadinha. Não dropou. E vai acabar caindo, cara. A galera tá com ping, né? O Grisir é do NA, então tem que ficar ligeiro com isso. Primeiros dois pontos da partida. Pro Boy, primeiro gerador finalizado. E os primeiros dois pontos também pra Osiris, né? O primeiro gancho aí do Rocket. E Barbecue Valui já encontrou esse save. A Ada que tá ali é o Hitbox, né? Já tem cauda Barbecue 100%. Mais um gerador finalizado. Galera do Boy tira dois genes completamente de graça. E o Rocket precisa virar o mapa agora, né? A próxima chance do Rocket precisa ser na check. Não tem layout? Cara, não tem layout na check. Ah, não, ele tem sim. Tem um Geno Rei Leão. Meu Deus, é um Trigem absurdo. Não tinha visto o Geno Rei Leão. Tem um Trigem bizarro de forte. O Grisiru. Meu Deus do céu. Olha esse Trigem. Galera, vai passar pro save. O Mathis vai tentar fazer save. Cancelou. Acabou tomando o Hit e não trocou. Na verdade, conseguiu sim a troca. Vai acabar caindo aí. Talvez o Grisiru só vai jogar pelo túnel. É exatamente isso. Só jogou pelo túnel do Rocket, então. Galera da O Boy precisa urgentemente identificar esse Trigem e tirar ele. Caso contrário, a partida acabou. 4K no Gen Up. Esse Trigem é insano. Um dos Trigens mais fortes que eu já vi em Sufo. Um Rei Leão, né? De frente pra Dead Zone, onde ele quer, né? De frente pro Trigem. O gerador da Main Building sem paletes. E o último Gen aí no cantinho da Dead Zone. O Grisiru percebeu esse Trigem. Vai só ficar fazendo ganchos aí. E vai estacionar. Não tem motivo nenhum pra sair. Mano, o Grisiru vai agora. Só chutar o gerador, então, né? Tem Palt, Brine, Pop. E o Mephys tá no ganchinho ali, pensando na vida. Talvez seja o Deliverance e o Mephys, né? Vamos dar uma olhadinha. Se ele é o Deliverance. É o Deliverance e o Mano Mephys. Então tá tudo certo aí, né? Pro Boy. Poderia estar muito pior a situação. Como eu disse, né? O Boy já está classificada. Vencendo ou perdendo essa partida. Já está classificada com sobras, né? Então só depende aqui pra Osiris. Se conseguir pelo menos um empate. Perfeito. Garante 100% a sua classificação. A única forma da Osiris perder, né? Ela não ser classificada, no caso. Ela não passar. Ela tem que perder por muito pro Boy agora. Enquanto isso, o Mephys pulou no Deliverance. Pegou um hit no Daimon em troca disso, né? E aonde estaria o Mephys? Tem que dar aquela sumida ao Mephys. Pegou a informação antes que ele te marca. O Mephys já saiu daí. Já meteu o pé. Conseguiu pegar muita distância. Tá de double speed o Grisilho, né? Não consegue ali o hit no Mephys. O Mephys tá indo agora pra região da Sheck. Ah, o Boy vai jogar por esses palícias, né? Justamente pra conseguir sair daquele Trigem insano. Esses geradores são completamente graça. O Grisilho percebeu que não está sendo pressionado. E o Daimon vai acabar caindo, cara. Não conseguiu dar o DH. Provavelmente o Daimon era o DH, né? Ficou machucado ali, meio se arriscando. E agora o Grisilho vai pro seu terceiro gancho. Está espalhando ganchos como pode, né? O Grisilho vai levar lá pro mais próximo possível do seu Trigem. E o terceiro gancho da partida, terceiro GEN, também foi finalizado. Tem uma pessoa que a gente não sabe, né? Onde está, que é o Hitboxes. Os geradores do Trigem estão zerados. Então a galera vai jogar pelo Reset, né? Não temos informação ainda do Hitboxes. O Rocket saiu ali no Trilívia, né? Não tomou o Hit muito bem jogado. Mephys ainda está machucado. Então quem passou pro save deve ser o Hitboxes. Já fez o save e o Hitboxes. A galera precisa cair no lado da Sheck, né? Caso contrário, complica muito a vida. E o Grisilho sabe disso. Está naquela zonada no Daimon. Tomou esse primeiro Hit. Não sei se foi BT ou DH. O Daimon vai seguir na Chase agora lá no pertinho da Sheck, né? É exatamente aí que ele tem que cair. É o BL do Daimon. Então era o Hit no BT mesmo. Está dando aquela botadinha pra Palette. Jogando em volta pra Palette. O Grisilho... Agora vai ter que aceitar, né? Vai ter que quebrar. E mais um gerador finalizado. Só sobrou 3-gen aí pro Mano Grisilho. E se continuar comitando é perigoso, cara. Não sei quanto tempo ele tem pra comitar essa Chase. A galera do Allboy tem bocas máquinas. A gente já viu isso em várias partidas nos filmes do Allboy. E simplesmente derretem o Gens. Mano Grisilho aí vai então pro seu quarto gancho. O segundo gancho do Daimon. Deu pra ver o Max pro save. O Max tá agressivando. Não tá nem aí. Ele tá agressivando justamente pra tirar o Daimon o quanto antes. Escurar e deixar ele pronto pro jogo. Enquanto os outros low-sturbs pressionam o Trigena. Girador do Nenão. Tinha progresso. Girador da main build. Acredito também que tenha progresso. É isso que o Grisilho vai olhar agora. Tinha gente na main build. Gente de fato. Tá dando aquela voltada agora o Grisilho. Encontrou o Hitbox. Fazia tempo que não era encontrado na partida. Nossa senhora. Muito bem jogado pelo Grisilho. Conseguiu um flick muito bonito. E o Hitbox vai ter que durar aí o máximo de tempo possível na main build. Galera pode estar pegando em dupla o Gens do Rei Leão. Lembrando que o Max fez o save. Coroa da mão rapidamente. E os dois estão prontos pro jogo há muito tempo. Cara, não sei se a galera comitou isso. Tem pra mente que aquele Gens vai estar muito avançado. E o Grisilho só pegou. Tá perdendo bastante tempo pra colocar no Gancho inclusive. Cara, será que popa esse Gens? O Grisilho tá dando muita brecha. E poparam o gerador, cara. O Grisilho deu muita brecha. O gerador foi finalizado. O Boy consegue tirar o Trigem. Enquanto isso o Daimon tomou o Hitmeu de graça. Vai dar aquela voltada pro portão. Não, vai comitar o Daimon. O Daimon é morto. O Daimon é Deathhook. Não vale a pena. O Grisilho pensou duas vezes. Tá voltando agora pro portão. Quem tá aí é o Mephys. Mephys tem um gancho apenas. Usou o seu sprint pra meter o pé. Tá na pallet. Acabou errando o Bump. Tá voltando agora pro gancho, me parece. Voltou pro gancho. O Hitbox está metendo o pé daí. Quem tá com ele é o Rocket. O Rocket tem um gancho apenas, né? E a galera já abriu o portão. Pro Rocket sair vai ser difícil. Porém, ele deve ser o DH, né? A gente não viu o DH em ninguém. Pode ser que o DH seja o Rocket. Se ele fizer um milagre, segurando todo o tempo do mundo, vai acabar caindo na pallet. E a galera só saiu, então. O Mephys também só saiu. O Rocket já tinha um gancho, né? Então vai totalizar sete rookies, duas kills. Uma performance absurda do boy. Sempre dando de uma maneira muito inteligente, né? Muita calma. Negando bastante a informação. Quebraram o layout. O Grizzirro deu muita, muita, muita brecha. E foi punido por isso. Não dá pra dar brecha contra um time com a experiência do alboy. Blight é uma das especialidades da casa e do alboy, né? Então conseguem garantir aí esses três escapes. Sete rookies, uma kill. Pro mano Grizzirro. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Faz um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta pra mais uma partida. Nossa segunda partida desse confronto, né? Entre o Osiris e o alboy. A gente viu agora, né? O Blight da Osiris jogando. Quem jogou de Blight aí foi o Grizzirro. Inclusive é o Ace da partida. Nossa senhora, tem uma lença aí atrás do dia escondida. E agora a gente tá vendo o Daimon com o seu albite. Lembrando que é o pique da Osiris. E o albite da Osiris fez sete ganchos, uma kill. Ou seja, pra garantir a vitória, o Daimon precisa de sete rookies, zero kills. Ou oito ganchos pra mais, né? Pra garantir essa vitória aí. O Dalboy, nossa, tava na moda de Aldean, né? Que a Nancy voltaria aí. Nas costas dele. Nossa, e consegue o baradão na janela. A Nancy caiu muito longe. Tomou uma chicotada aí. E tá indo pro seu primeiro gancho. Uma chase muito, muito rápida, né? Pro Daimon. Curiosa, né? A perk do Brutal. A gente tá cada vez mais vendo essa perk se repetindo durante o campeonato. E é interessante também, né? O compound, o addon de aura, o blight, ele tá aberto. Porém, a maioria dos blights, né? Optam pelo double speed. Raridade a gente vê o compound sendo utilizado. A grande maioria dos blights estão preferindo mesmo os dois addons de speed, né? Justamente pra ter uma chase mais forte, né? Em figures. Pra buscar ali com um bump logic. E ignorando um pouquinho, deixando de lado, né? Um pouco o compound, né? O addon de aura. Daimon faz esse primeiro bunt. Primeiro dos pontos do Dalboy. Já para esse primeiro girador com seu cartão no pop. E tá botando o propômetro da Nancy, né? Que é o Chayus. Vai fadigar então na check mesmo. Acabou deslizando. Não conseguiu entrar na check. A Nancy pegou muita distância. Tá dando aquela voltada agora pro túnel. Estarta seus bumps novamente. Já encontra a Nancy. Ah, cara. A Nancy morreu. A Nancy deu um slow-out. Não era o melhor play. Acabou morrendo completamente de graça aí pro daimon. E tá dando aquela voltadinha agora. Vai fazer o segundo gancho da Nancy na madeireira. Deu de cara aí com alguém. Nessa estrutura. No ladinho do dano. Deu de cara aí. Que tava aí. O girador já foi finalizado. O Ace ficou explotado. Só deu uma fadigada ao daimon. Pra parar esse save. Tem qual fibra em pop. É isso que ele vai usar agora. Talvez faça um save na brecha. Fizeram o save nessa brecha. Quer tirar o Ford People. Não bateu no Ace mesmo. Achei que bateria na Nancy. Pra tirar o Ford People. Agora a Nancy vai ter que segurar essa... Nossa senhora. Tinha BT ainda. A Nancy vai ter que segurar essa Chase. E vai acabar caindo, cara. Acabou caindo aí. Terceiro e último gancho da Nancy. Com quatro James Ups. Partidas completamente opostas. Estamos assistindo, né? O Blight do Alboy não conseguiu o túnel. E o Blight do Alzylis, perdão. Não conseguiu o túnel. Enquanto o Daimon aí com a Blight do Alboy. Pegou o túnel mais fácil da vida dele. Quatro James Ups. Já removeu da partida. E agora só precisa de mais cinco ganchos aí. Ou espalhar quatro ganchos, né? Entre esses três Survivors. Pra garantir a vitória. Na verdade precisa de mais cinco, né? Seria uma Q1. Então precisa de mais cinco. Pra garantir a vitória do Daimon. Porém quatro James Ups. Um X3. Ele joga pra fazer o 4K. E com alguns James Ups. Com toda a certeza. É um Blight muito experiente o Daimon. Sabe muito bem o que tá fazendo. Tá dando aquela voltada. Tem um 3G na check ainda. Starta seus Bumps. Encontrou o Ace. Dando pra Lig no Gen. Encontra o Ace. Novamente aí no meio da estrutura. Acabou errando no lado do Flick. Tá dando aquela voltada aí pro Mano Grisiro. Deu o Mind Game. Cadê o Grisiro? Foi lá por fora. Tá na Palette. Só na teladinha. Pegou a janela agora de frente. Daimon vai dar. Startar seus Bumps. Era Lig, né? Ameaçou o Dal Flick. Acabou não tentando. E consegue a Down no Grisiro. Muito bem jogado pelo Daimon. O Grisiro caiu, né? O Daimon foi procurar o Grisiro deitado dentro do armário. Acho que foi errado, né? Acabou abrindo o armário sem querer. Mais um Gen foi finalizado. Terceiro Gen da partida. O Daimon tá então indo pro seu quarto gancho agora. E Startar com seus Bumps. Talvez pra punir esse save. Essa pessoa que terminou o Gen muito provavelmente já vai stopar pro save. Já fizeram um save, na verdade. Jogando muito agressivo. A equipe da Osiris, né? Precisa de um resultado insano. Buscar seis ganchos aí nessa situação. É muito difícil. Nucor pra Nii agora, Daimon. Vai seguir na Chase aí. Dudu. Pegou o Vault. Pô, os Bumps esperando o Vault na direção dele. Não foi o que aconteceu. Consegue esse primeiro hit na Nii agora. A princípio, Keg Vah. Três pessoas machucadas. Joga por dois Jans Ups, então, Daimon. Encontrou a Cait. A Cait tem uma Palette aí, né? Droppou a Palette e a Cait. E, nossa, Daimon foi embora, cara. Daimon acabou indo embora. Não consegue andar a Cait. E caou a Reddryne no gerador. Cait puxando a Chase agora lá pra main building. Daimon tá tentando uns mindgames meio diferenciados aí. Pulou, então, a janela da main building. Estarta os seus Bumps. A Cait só droppou. Pulou. Nossa, Daimon acabou errando. Não tá acertando os plays do Daimon. Pode se complicar na partida. Peraí de que tu aquela voltada e dropada, né? Não foi o que aconteceu. Cait joga muito safe com a Palette da Feeder. Daimon tá agredindo demais. Vai tomar os geradores, cara. Não tá jogando o safe do safe com o Daimon. Arriscando demais. Está sendo punido por isso. E a partida pode se complicar. E pode se complicar bastante pra ele. Tirou uma pessoa da partida com quatro Jans Ups. E está se complicando agora. Consegue a dar o da Cait. Finalmente. É o primeiro Hulk da Cait. Vai ter que deslugar pra parar a Jane. Não sei se para. Deveria tomar a Jane na cheque. Nossa, esse Jane tá muito avançado. Tem palco e brilho pra trabalhar. Estarta os seus Bumps aí pro Ace. Enquanto isso, a Nia se curou. E não é assim, esse tomou uma bala perdida. Cadê a Nia? Aonde está a Nia? Primeiro gancho, então, do Ace. Segundo gancho, perdão, do Ace. Não tem perca de informação, né? Aonde está? A Nia precisa salvar a pátria. Tava ali pro Ace. A Cait já foi levantada. Nia tomou de graça ali um hit. Dois vezes ainda. O Daimon vai seguir. Tem duas pessoas correndo na mesma direção. Cait tá na filler. Ameaçou dropar. Agora sim dropou. O galera pegou o Jane lá atrás de volta. O Daimon novamente jogando com a palha de dropar. Vamos ver se agora ele consegue. Jogando 50x50. E também conseguiu ganhar aí, né? Daimon. Acertou a play. Consegue a down da Cait. Tá preocupado com o G no Rei Leão, né? Ele quer garantir esses dois James Ups. Encontra a Nia caindo no Rei Leão. Call of Brine no gerador. Tem os seus bumps novamente. A Nia tá vendo o cantinho. DH da Nia. Muito bem jogado pelo Dudu. Só deu o W, né? E quando o Blight acertou o bump, ela deu o DH. Voltando agora pra região da main building, né? O Daimon. Encontra a Cait no meio do mapa. Tem a pallet da Feeder aí. Não tem pallet da Feeder. Nossa senhora! Por um milímetro ele não consegue esse hit. E a Cait vai sair do hit. Pega esse stun. Muito bem jogado aí pela Cait. O Daimon tá assistindo uma situação pressionada, né? Ele não tá jogando pela condição de vitória. Ele tá jogando pelos dois James Ups. E esse dois James Ups pode custar a partida pra ele, cara. Continuar jogando assim. Agora consegue um presente aí o Daimon. Essa down completamente de graça do mano Grisiro. E essa down de graça aí vai permitir um pop na mão dele. Que é tudo que ele quer, né? Pra parar o Jim do Relay. Um lado, um lado da check. É pra lá que ele vai. O Grisiro foi removido da partida. Aqui a casa caiu, né? O girador foi finalizado. Porém, pra sair desse 1GMP agora vai ser muito difícil. Está a dois ganchos da vitória aí o Daimon. Muito, muito próximo, né? Dessa vitória. A Cait tá puxando a Chase. Daqui a pouquinho ele vai ter os bumps de volta. Ela não chega na janela, né? Tentou ali fazer uma fog. Consegue agora o hit. O Daimon. E deu aquela eslogadinha agora pra encontrar o mano Dudu. Lembrando que o Dudu é o DH. Aonde está. E encontrou ele na check, cara. Não tem onde bumpar o Daimon. Vai seguir na Chase. Dudu-Dudu gastou 3 bumps, né? Já está recuperando eles. Tem uma jungle pra trabalhar o Dudu. A Osiris precisaria levantar aí. A pessoa que tá no chão. Popar o último girador. E garantir 2 escapes pra vencer esse set. Uma situação basicamente impossível. Daimon esperou o DH no último bump ali. A Nia foi obrigada a dar o DH, né? Deu pra escutar a respiração, né? Do Surve no chão atrás dele. Starta os bumps aí o Daimon. Jogando em volta da estrutura. E consegue a down da Nia. Totaliza o 4k 1g up. Daimon, cara, não foi a partida mais tranquila do mundo, né? O túnel dele foi instantâneo, de fato. No mid-game ele deu uma complicada, me pareceu. Daimon tentou jogar ali. Se arriscou bastante nas chases, né? Principalmente forçando aqueles 50-50s na filler dropada. Acabou perdendo alguns deles. Que tirou muita pressão na partida. Porém depois ele aplicou o slug ali. Deu tudo certo. Conseguiu uns free hits. Conseguiu umas downs ali meio de graça. E depois que removeu a segunda pessoa da partida. Não tinha mais jogo, né? Então garante o 4k 1g up. 20k 8 para o boy. O primeiro set é a vitória da boy. Tá dando aquela sarradinha aí na Kate. Muito bem jogado. Pelo mano daimon. Consegue, então. Vai fazer o gancho na frente da main building, né? E totaliza o 20k 8. Pique da Osiris. Vitória da o boy. 1x0 no primeiro set. E lembrando, né? A Osiris disputa a última vaga do grupo. Com a equipe da Torment. Então a Torment precisa torcer aqui para o boy ganhar. E ganhar por muito, cara. Tem que ganhar por muito, ó boy. Teria que vencer o set e o nurse por bastante também. Para garantir a vitória da Torment, né? O que vai decidir, né? Caso a Osiris perca. O que vai decidir a vaga é saldo de pontos, né? Então a Osiris está melhor hoje. Antes dessa partida terminar, né? Está melhor do que a Torment em saldo de pontos. Por conta disso, a o boy precisa vencer por muito aí. E é isso, ok? A gente tentou o hobo. Ele não saiu. Lembrando que ela pode tentar o hobo, né? Porque não está todo mundo no gancho. Galera, vai acabar morrendo. E vamos para o set de nurse. Senhoras e senhores. Muito bem jogado. Pelo da irmão. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Faz um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta para a nossa terceira partida deste confronto entre Osiris e o boy. E a gente está vendo agora o Manu Hitboxes. Para quem não conhece, é uma das nurses mais maníacas do cenário. E acabou entrando no armário ali. A Kate saiu. Vai tomar esse primeiro hit agora, né? Maníacas no sentido que eu digo, né? Ele é uma nurse absurdamente agressiva. Provavelmente a nurse mais agressiva que joga em alto nível, né? Então ele vai dar uns blips muito, muito agressivos. E esse é o típico blink aí do Hitboxes, né? Já sempre jogando bastante agressivo, predictando bastante, esperando esse DH. Vai colocar esse primeiro gancho muito, muito rápido aí no basement então para a Kate. E se derem oportunidade de túnel, o Hitboxes vai túnelar a Kate sem hesitar um segundo. Não está nem aí se ela é DS, camaradagem, se vier for the people, não está nem aí, né? E o Hitboxes vai agora brincar para o gerador, né? Tem um estilo bastante tentou para a gente no Ace, acabou tomando um body block, né? Ele tem um estilo também de pressionar vários bens, né? Se a galera salvar agora, provavelmente ele vai voltar. Voltou agora para o basement, né? Está jogando pelo turno da Kate. Acabou errando o Hit, a Kate vai conseguir sair do basement. Agora vale a pena esperar, né? O BT mesmo. Está usando a lanterna. Os addons aí de Slope e o addon de Nurse Spod, né? Consegue a down já da Kate. Não usou o DH, então, portanto, ela é a DS, né? Chegou na pallet, né? DS. E agora precisa usar o DH, Kate. Consegue usar o DH. Muito bem jogado aí. Pelo Hanuna. Deu de cara com esse, acabou tomando o body block, o Hitboxes. E foi com um blink só, né? Interessante. Está voltando agora para a chase da Kate. A Kate atravessou o mapa. Primeiro gerador finalizado. Primeiro os dois pontos para o... Meu Deus do céu. Quase que ele chega. A Kate está se segurando como pode. O segundo gancho dela, sendo na região da check, né? Muito bom para os Yeres. Para conseguir popar os geradores, né? E, nossa, só quanto o turno deu te bag ali para ele ainda. Mais um gerador finalizado. O Hitboxes está se complicando na partida. Está dando aquela andadinha. Vai brincar novamente para a Kate. Agora sim consegue a down dela. E, cara, antes de marcar a pontuação, gostaria... Nossa, tinha a gente para o save na lanterna, cara. Inacreditável. Era o save na biriba, na verdade. Agora sim, pegou a Kate. Antes de marcar a pontuação, quero ver quem é o 40 People. É ela, cara. Estava pensando, né? Se existia uma build tanque de erra, alguma coisa assim. Para jogar o 40 People em cima desse cara, né? Do THDS. Mas ele mesmo é o 40 People. É uma build bem comum, né? Então, segundo gancho da Kate. Três genzups ainda. Lá no fundo do mapa, né? A gente está vendo a Nia usando o seu BL. Não sei se é a Nia ou a Fing, na verdade. Hitboxes vai jogar pelo Call of Brine Pop no gerador do Rei Leão. E se a galera salvar agora... E a Kate subiu, complica bastante a vida dele. Era a Fing que estava aí. E ele vai para a Fing, cara. Não está a Nia aí para nada. Pensou em dar o segundo blink. Não tinha range, né? Então, não foi. Consegue esse primeiro tiro agora na Fing. Muito bem jogado. Deu aquela predictada. A Fing voltou. Apostou, né? Que a Fing contornaria. Porém, ela só abriu. E foi embora lá para a região da Sheck. Deu uma perdida nela. Hitboxes. A Fing pegou bastante distância. Guivou o túnel completamente. A Fing tem lanterna. Porém, não tinha distância suficiente, né? Então, vai acabar caindo. Enquanto isso, a Kate foi curada. E agora, para recuperar o túnel. Hitboxes vai precisar colocar bastante pressão, né? Ele vai ter que colocar aí os Surves para jogarem. Já encontrou a Nia. Achei que ele tentaria ser esticada. Vai voltar agora para o Gen lá da ponta, né? Próximo da Cool Tower. O ideal seria essa pessoa do Gen se estelfar agora e sumir. Se isso acontecer, a partida fica bem estranha para o Hitboxes. Encontrou o Ace. O Ace está completamente vulnerável aí. Não deu para ali para o Gen. Tomou o primeiro Hit completamente de graça. É Lucky Break, né? Provavelmente o Hit vai acabar caindo. Não tinha muito o que fazer. Ace vai, então, para o seu primeiro gancho. Mais dois pontos, então, para o Boy, né? O oitavo ponto já do Boy. Quatro ganchos. Somente a Nia Fresh. A galera está jogando agressiva para o save. Mais um gerador finalizado. Voltando agora para meter o pop. O Hitboxes também não hesita em jogar espalhando ganchos. Porém, ele pode se complicar muito, né? Por jogar assim. Precisa ter o decision making impecável aqui agora. Deu a clavada picada para o hook. Não tinha ninguém. O gerador da outra ponta aqui, o Gen da Nia, está bem avançado, né? Então, vai ser pressionado demais a comitar essa chase. A Nia é Fresh. Nossa Senhora, o sprint da Nia salvou ela. Muito bem jogado aí. Pelo mano Dudu. Consegue sair desse primeiro Hit. A galera já salvou. E a partida fica muito complicada. Para o Hitboxes. Guivou o túnel. Não conseguiu obrigar a Kate a jogar de volta. O Hanuna ali fez a boa e desapareceu da partida. Agora está voltando para o gerador de Relião da outra ponta. Os dois geradores estão sendo pressionados. O Gen da Sheck logo, logo vai ser finalizado, né? Quem está lá é a Kate. Se ele for para lá agora tirar a Kate da partida, ele toma os geradores do Trigênio. Então, não vale a pena. Tem que criar complicações urgentemente. Blinkou no meio da pedra, né? Apostando que a Nia jogaria pelo Body Block. A Nia voltou full. E consegue sair do Blink. Osiris jogando demais, cara. Dão de uma aula. Hitboxes não está conseguindo encaixar o jogo. Dá o hit na Nia e vai ter que guivar, cara. Ele está muito pressionado. Poucas vezes, né? A gente viu. Hitboxes tão pressionado assim nas partidas da Blast. Sempre com uma dominância incrível. E essa partida é uma exceção. A equipe da Osiris está deixando ele em apuros. Fing voltou muito bem. Leu o Spredite. Conseguiu o Burn. Galera, está na maldade dos links, né? Muito bem jogado agora. E a Fing acabou se tocando. Podia ganhar a Kate, né? Então a Fing vai só cair. Não tem o que fazer. Acabou se estocando toda. Está indo para mais um gancho. E o gerador que poupou foi o Gen da Sheck. Tem dois genes avançados, cara. Dois geradores avançados nas duas pontas. Um gen up. A Osiris já fez cinco genes, né? Mais de cinco genes aí. Somando o progresso dos dois genes. E o Hitboxes vai ter que parar esse gerador. Ele para o gerador. Tem o Pop, Call of Brine e esse insta-save precisa acontecer. Ainda não salvaram. Cara, a Osiris não pode permitir o Hitboxes voltar lá e parar esse save. Está pensando no que faz agora o Hitboxes. Pegou a informação de alguém no meio do mapa. Quero entender onde estão os survivors. Situação crítica da partida. Galera, está pegando em duplo o Gen do Ace, então. A Nia está para o save. Já usou o seu sprint. E o Hitboxes está dando aquela voltadinha. A Nia esteufando. O Ace também está para o save, né? Em duas pessoas para o save, então. A Kate passou para pegar o Gen. Cara, que situação delicada, né? Aquele insta-save obrigatoriamente teria que ter acontecido. E agora a partida pode virar a favor dele. O Gen voltou muito para o Control of Brine. Tudo vai acabar caindo de graça, de graça, de graça. Está indo para o seu primeiro gancho. É mais um Pop. Ele chega naquele gerador, acredito. Não é possível que esse Gen popa. O Gen está muito avançado. Meu Deus do céu. Nossa, o Ziris popa o gerador, cara. O Ace vai ser eslugado. O Dudu era Deliverance. A Kate é Deathhook DH. Ele não quis comentar o Deathhook DH. Vai farmar um gancho do Ace. Seis ganchos só para os Hitboxes. A Osiris já popou os cinco geradores. Cara, que performance dos serves da Osiris. Meu Deus do céu. Hitboxes acabou se complicando na partida. Como a gente viu pouquíssimas vezes, né? Sempre conseguia resultados bizarros aqui na Blast. Não foi isso que aconteceu dessa vez. Galera, já está abrindo o portão. A Kate é Deathhook. Está agressivando com o Sage. E lembrando que ela é DH, cara. Se convintar ela, arrisca tomar quatro escapes. Vai ter que zonar com toda a cautela do mundo. Para garantir a morte da Kate. Para conseguir oito ganchos, cara. Oito ganchos de Nursing Tower. Está longe do que você quer, né? Galera, já escapou. Onde está o Grizzirro? Meu Deus do céu. Se o Grizzirro escapar, a Kate tem DH e vai sair pela hatch, cara. Meu Deus. Está dando aquela zonadinha. Meu Deus, ela vai escapar. Cadê a Kate? O Hitboxes não acredita. Virou de costas. O cara não quer nem ver. E a Kate escapa pela hatch. Meu Deus do céu. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo. E já voltamos. Salve, salve, guys. Estamos de volta para a nossa quarta e última partida deste confronto. Já estamos vendo aí o Mano Chase. Trouxe um addon diferente, né? Ao invés de usar aí o addon de Nessie Scully, né? Que o Adentino prefereu trazer o relógio. Que dá mais janela de blink, né? Então vocês vão sentir ali um leve delay. Para ele entrar na fadiga. Ele tem mais tempo para dar esse segundo blink. E, consequentemente, né? Ele consegue esticar muito mais. Então o segundo blink dele. Vai muito longe. E isso pode surpreender muito o Survivors. Já começa a partida muito bem. Conseguindo esse primeiro hit no Hitboxes. Que nas builds, né? Da All Boy contra a Nurse. Normalmente é o DH. Vou dar uma olhadinha aqui só para ter certeza, cara. Quem é? E era ele, cara. Não conseguiu dar o DH no Hitboxes. Normalmente, né? É o DH DS contra a Nurse. É o Hitboxes. Joga de Nurse e contra a Nurse também, né? Muito bem. Acabou não conseguindo dar o DH. Vai para o seu primeiro gancho. E primeiro os dois pontos aí para a Osiris. Lembrando que a única forma da Osiris não classificar é perdendo essa partida, né? Por 2 a 0. Já perdeu o primeiro set. E se conseguir garantir um empate, classifica. Então, só precisa de 8 ganchos. Para o Manoer Centauri, um resultado modesto para o Mano Chase. Em totais condições. Trouxe até um no Edge ali para garantir 800% que vai conseguir buscar. All Boy é um time muito experiente. Porém, esse resultado é muito difícil de buscar de serve, cara. Um mapa muito bom. O killer mais forte do jogo. Vai acabar caindo a Iada. Vai para o seu segundo gancho, então. E tem o DS, né? Na verdade. Ele não deu o DH novamente por conta do DS. Já deu o DS. Não tinha muito o que fazer. A Claudete aplicou o Blind ali. Está queimando muito o Daimon. Queimando ainda. Agora sim consegue brincar o Mano Chase. Tem o DH, o Xbox. Vai acertar o DH. Muito bem jogado. Os geradores vão sair, né? Com toda certeza. Está segurando. Nossa Senhora. Só deu um brinque curtinho para sair da check, né? Muito bem jogado pelo Chase. Daimon segue na lanterna. Cara, sendo muito chato. E o primeiro jogador da partida foi finalizado. Agora é aquela questão, né? O Mano Chase para jogar pelo túnel do Hitboxes. E pelo 4K se torna um pouco difícil, né? Por conta desse auxílio de lanterna. O Hitboxes caiu em um lugar muito longe do raio de ação dele. Porém, o Chase não necessariamente precisa jogar por esse 4K. Ele precisa simplesmente de oito ganchos, né? Então vai ter toda a tranquilidade do mundo aí. Se ele quiser sair para espelar ganchos, se ele quiser tunelar o Hitboxes depois, né? Ele pode dar brechas para o save. Está muito tranquilo. Não precisa de 4K. Então pode jogar de uma forma muito mais sossegada na partida. Está dando aquela olhadinha no layout, né? Ele tem cinco geradores no mapa ainda, né? Ele tem um trigem na tower. Trigem legal na tower ainda. A galera está pressionando. Provavelmente o gênio da tower também está sendo feito. Por isso ele vai aplicar o Coffee Brine Pop. A galera pode estar aplicando o save. Não lembro ainda de ter visto o 40 People na build do Hitboxes. Provavelmente era sim o 40 People. Enquanto isso, ele acabou dando uma esticada demais, né? No blimp aí. Pro mano, o Rocket acabou passando dele. E o Rocket está indo para o save. Se o Rocket está forçando esse save, tem duas pessoas. Em geradores, o Rocket já tomou esse primeiro hit. Vai fazer a troca. Na verdade, não quis a troca. O Chase quer o túnel. E o Hitboxes está morto, cara. Está completamente morto. Já usou o DS. O DH não funciona. Nossa. E o Rocket acabou caindo. É uma jogada que não faz muito sentido, né? Se você parar para pensar, bater o olho e ver. Porém, pensando na condição de vitória da Ubaí. O Rocket tentou, né? Algum último recurso ali. Tentou um biriba save. Para fazer alguma jogada incrível. Ganhar mais algum tempo para poupar os giradores. Mas, de fato, era uma jogada muito difícil. O Chase estava esperto. Conseguiu escutar a Iania. Consegue a down. Muito fácil aí do Rocket. Remove o Hitbox da partida, então. Quarto gancho para o Mono Rocket. Dois games outros ainda. Ele precisa ir para o Gendatower. E demorou para ir para o Gendatower. Tomou uns dois giradores. Foi worth, sim, a play do Rocket. Deu o hook dele de graça. Porém, pouparam dois giradores no processo. E a partida pode ficar estranha. Porém, fazer esse save é uma missão muito difícil para o Service. O Chase precisa dar uma brecha muito grande para a partida tranquilizar minimamente aqui para o Survivors. Pensando na condição de vitória, né? Um 4K aqui. É um pouco difícil. É possível, mas é um pouco difícil. Por conta do layout do Gens, né? Aquele Gendatower lá da ponta da Sheck é um Gendatower fácil de forçar nesse layout. Mano, o Chase está simplesmente estacionando no gancho. Como ele sabe que aquele Gendatower está zero, ele tem tempo de garantir o Struggle do Rocket e parar o gerador com Call of Brine, né? Os Survivors precisam jogar separados. Ele sabe onde está todo mundo. A galera não passou em dupla para o gerador. É a única forma de poupar esse Gendatower antes do Struggle. Então, o Chase está com toda a tranquilidade do mundo, garantindo esse Struggle. Tem alguém para o save. Está dando brechas. Voltou. Segura o blink e vai chegar no gerador com tranquilidade, né? O Rocket pegou a Struggle. Quem estava ali era o Mephys, né? Já meteu o pé para a Sheck. O Rocket foi salvo, então, no meio do caminho. E o quinto gancho da partida. Nono ponto da Osiris. Oito pontos para o boy. Deu um walk aí. Uma no Chase. Aonde está o Mephys? Mephys está estelfando, então. Vamos uma olhadinha. Aonde está o Mephys? O Demon começou o Gendatower. O Mephys conseguiu estelfar. Muito bem jogado. O Rocket startou o G, então. E o Chase vai dar aquela botadinha a princípio. Jogar a Cerfizinho. Tem cinco ganchos, né? Está a três ganchos da vitória aí, Osiris. E está a três ganchos da classificação, né? Garantindo esse empate, a equipe da Osiris classifica. O boy tem uma missão impossível aí em suas mãos. Achei isso. Está no vai e volta. Acho que vai aumentar a Claudete agora. Nossa, lindo o timing que voltou ali o Demon. Nossa, tentou, né? Predictar ali. Pegar o Demon desprevenido com o relógio. Porém, o Demon estava ligeiro. Saiu no timing novamente, né? Começou a cair o mundo aqui. Vou fechar a janela em um segundo e já volto. Perfeitamente aplicado, começou a cair o mundo. Enquanto isso, o Demon foi de base. Acabou caindo. Sexto gancho da partida. Mais dois pontos para Osiris. Primeiro gancho do Demon. Está a dois ganchos da classificação. A equipe da Osiris. E um fato curioso, né? Cada um dos times está prestes a vencer o set adversário. O pique aí de Blight. Foi o pique da Osiris. Ah, o boy ganhou. E agora o pique de Nurse é o pique da Osiris. E a Osiris está prestes a vencer. Está a dois ganchos da vitória. Tem o G aqui ainda. Tem no Edge, né? O Chase precisa de alguma coisa incrível aqui. Um erro muito, muito esdrúxulo para perder essa partida. Está muito tranquilo a situação para buscar esses oito ganchos, né? Estou naquela voltadinha. Encontrou já o Rocket na distância. E estacionou agora. Deu um brinque para o gerador. Deu aquela voltada. Pensou na vida. Está procurando alguém. Encontrou um MonoMap. O Mephys acabou tomando esse primeiro hit muito, muito rápido. E vai acabar caindo aí o Mephys. Não tinha muito o que fazer, né? Estava no aberto. O Chase ficou parado. O Chase. O último gerador saiu. E o Chase caiu, cara. Meu Deus do céu. O que aconteceu com o Mono Chase? Será que foi o Mephys que caiu? Será que foi o Chase? O que aconteceu? Cara, eu não faço ideia do que está acontecendo. O Chase caiu, cara. Inacreditável. A gente vai fazer o intervalo, conversar com os times, guys. E a gente já volta. O Chase caiu, cara.